Eu vou dizer, tudo bem, Spike, eu perdoo você e ele voltará comigo. Ai, mas se ele não me perdoar... Não, não, não. Pelo menos os rastros deles são fáceis de seguir. Não são marcas das patas deles. Espero que o que deixou esses rastros esteja bem longe. Sim, sim, sim. É muito solitário aqui. Spike! Que engraçado. Responde! Pai! Até as minhas pegadas são repetidas. Vejam aquelas formações rochosas. Vocês fazem ideia de quanto tempo estão aí? É como se estivessem nos esperando. Eu sei como elas se sentem. É bonito. Simplesmente bonito. Eu nunca tinha visto nada assim. Nunca? Ora, eu, não, eu, eu, é que, eu... Senhor Ticknose, eu odeio perguntar isso, mas é a sua primeira viagem ao misterioso além? Bem, eu, é... Bem, eu, é... É, eu, é... Pada saura! Petrússio, saura, me ajudem! Ei, hoje, quer brincar? Senhor Ticknose, saia da frente! O que foi que disse? Ah, entendi. Muito bem! Eu estou muito feliz em ver vocês. Sim, sim, sim. Cuidado, está escorregadinho. Tick, Spike, não demorem. O que está acontecendo? Que divertido! Não adianta. Vocês podem me deixar aqui. Não podemos. Eu estou atrasando vocês e, francamente, acho que não posso dar mais nenhum passo. Eu posso estar enganado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Lara, rápido, vamos correr! Eu estou correndo, anda vendo? O que estou fazendo? Eu devia estar protegendo os jovens e não correndo com medo. Essa deve ter doído. Senhor Ticknose, obrigado. Gostaria que o Spike estivesse aqui? Eu nem reclamaria os roncos no ninho. Não, não, não. Se ele pudesse... Spike? Spike! Spike! Ele voltou! Minha nossa! Bem, o suficiente para todos? Vocês? É claro. Bem-vindos. Pensei que nunca mais os veria brincando juntos. É uma cena linda. Spiky, tenha cuidado! Pensei, Spiky! Ele não sabe nadar! A água é mais fundalista que eu vou... Spiky não sabe nadar! O que vamos fazer? Mama! Não, chegou ele! Viva! É, essa é a minha mãe! A minha mãe fez isso! É, é, é! Mamãe, você conseguiu! Você salvou ele! É claro que sim! Ele é meu filho! É claro que vocês são a família do Spiky! E nós sempre vamos agradecer por terem salvo nosso rebanho. Podem nos visitar sempre que quiserem, não é, Chipy? Chipy adora o Spiky também! Eu adoro o Spiky também! A partir de agora, você pode roncar o quanto quiser! E eu nunca mais ficarei furiosa! Não, não, não! As famílias vivem...